Salve, salve galerinha, meus amigos, é o canal de Xerote, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, é isso aí galerinha, vamos a mais um react aqui no canal, mais uma indicação que pediram pra mim reagir aqui no canal, vamos de Hellstorm, I am the fire, e é isso aí galera, primeiro, como sempre, recadinho do Ghost TV, tá o link da descrição aí no canal e tá passando aí na tela de vocês também, todo conteúdo que é bloqueado, ai, fiz cagada, perdei aqui sem querer, foi mal, é, todo conteúdo que é bloqueado, aqui no YouTube, é postado lá no Ghost TV, beleza? Então é só você colar lá e conferir, e tá aí o link na descrição, se você quiser criar uma continha, teu código aí, cria uma conta, se inscreve no canal, deixa like lá também, deixa comentário, é isso aí, muito obrigado a todos, QR Contos passando na tela do nosso financiamento coletivo aqui do canal, qualquer valor que vocês puderem doar pra comprar a cadeira gamer aqui pro canal, eu agradeço de coração, já recebemos algumas doações aí, quem puder galera, pra agilizar aí quanto antes, bota a mãozinha no coração aí, ajuda o pai, beleza? E é isso aí galera, qualquer valor que vocês puderem enviar, eu vou aumentando o termômetro aí conforme eu vou chegando as doações, galera, é isso aí, muito obrigado a todos, e se tiver alguma forma que você queira fazer um donate pra mim, não esteja disponível aí, tá? Só vocês dão um salve, tem muita gente que manda grana lá pela Twitch, eu tenho conta na Twitch, tá galera? Se vocês quiserem, dá um salve aí, que eu ativo, volto a postar coisa lá, e aí vocês façam umas lives lá, vocês fazem as doações por lá também, galera, deixa o comentário aí, se vocês quiserem que eu faça uma live jogando na Twitch, eu faço lá, e aí vocês mandam donation por lá, beleza? Pode ser também, é isso aí galera, e se você quiser mandar de alguma outra forma que não esteja aí também, é só ir no arroba ponto, é, desculpa, arroba evandro.cherate lá no Instagram, e me mandar um direct lá que a gente desenrola, beleza? Galera, é isso aí, se você quiser anunciar alguma coisa aqui no canal também, é, se você tem alguma empresa, alguma, algum trabalho que você queira divulgar aqui no canal também, manda um direct lá, fechar alguma parceria, alguma coisa do tipo aqui no canal, só dar um salve que a gente fecha, beleza? Estamos precisando. E é isso aí galera, vamos de Hellstorm, I am the fire. Am I brave enough? Am I strong enough? To follow the desire That burns from within To push away my fear To stand where I'm afraid I am through with this Cause I am more than this I promise to myself I promise to myself Alone and no one else My flame is rising higher I am the fire I am burning brighter Roaring like a truck And I am the one I've been waiting for Screaming like a siren And I've been burning brighter I am the fire Malandro, essa mina cantar pra caralho Esse vocal alto dela rasgadão E depois ela dá uma esticada aí, mano Animal I've been sacrificed My heart's been cauterized Hanging on to hope Shackled by the ghost Of what I once believed That I could never free What's right in front of me What's right in front of me I am the fire I am burning brighter Warming like a storm And I am the one I've been waiting for Screaming like a siren And I've been burning brighter I am the fire I don't believe I'll fall from grace Won't let the past It's at my face Leave forgiveness In my way Glow the night Nossa, agora esse efeito Veio muito Let's Apple Brilha a minha cabeça Make a love God I'll be praised I promise to myself Me and no one else I am more than this I am the fire I am the fire I am burning brighter I am burning brighter Growing like a storm And I am the one I've been waiting for Screaming like a siren And I am burning brighter Eu sou o fogo, eu sou o fogo, eu sou o fogo, eu sou o fogo Eu sou o fogo É um som bem rock'n'n'o mesmo, me lembrou até aquele efeito que ela colocou na voz do Led Zeppelin Animal, paulado Eu não conhecia e gostei de conhecer E é isso aí galerinha, se você gostou Se você conhece a banda, deixa seu comentário aí Se você quiser indicar algum som aqui pro canal É só mandar aí Nos comentários que a gente Coloca na lista e já faz O react pra vocês galera, é isso aí Muito obrigado mesmo galera, por todos que Estão aqui, todos que estão chegando E deixa seu like Se inscreva, ativa o sininho, compartilha com seu amiguinho Vamos bater essa merda de mil inscritos aí galera E é isso aí, muito obrigado E até o próximo react